Beleza galera, encontramos aqui mais um mercador escondido aqui, certo? Chegamos aqui na parte do gelo, nascendo então nessa graça aqui, antigo Vale das Neves. É só dar a volta aqui ó, avançar pelo gigante, dar aquela voltinha aqui em cima, vai pegar o rei de moinho e subir aqui, e aí subir aqui logo aqui ó, tá o nosso vendedor aqui ó. Agora vamos então me dar um jantinho novo. Simbora, 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 simbora. E aí, pegar agora o tempo. Um mercador, dois, beleza? Pegar na papelha do dedo na mesa. Valeu, te like!